A Oneplus apresentou ao público o novo fone de ouvido sem fio Oneplus Buds N. Anunciado nas cores preto e branco, a Oneplus Buds N traz o case e este com design plano, sendo que a construção é simples. Mesmo assim, internamente os dispositivos contam com um novo drive de 12,4mm, que a fabricante afirma que deve entregar ação equilibrada e graves envolventes. Já para conexão com o smartphone, os Oneplus Buds N trazem chip Bluetooth 5.2 e suportam um código AAC, além de contar com certificação Dolby Atmos. Ele ainda suporta os mais diversos tipos de toque na parte área circular para que o usuário possa pular uma música ou até mesmo atender a uma chamada. Quando o assunto é autonomia, os fones suportam a reprodução contínua de 7 horas, enquanto que o case entrega 30 horas totais, longe da tomada. Graças a sua bateria de 480 mAh. Anunciados inicialmente na China e com previsão de lançamento na Índia, em 28 de abril, os Oneplus Buds N já podem ser encomendados pelo preço de 199 wans, algo em torno de 142 em conversão direta. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E aí E aí Obrigado.